Mais notícias, vamos falar de novo sobre o Senhor dos Anéis? Os Anéis de Poder? Então vamos, então vamos falar sobre isso. Na verdade são fotos novas que saíram, saíram novas fotos da produção e a gente tem a Galadriel, novinha, não vai ser obviamente a atriz que está no Hobbit, no Senhor dos Anéis, até eu esqueci o nome dela agora, daqui a pouco eu lembro, vai ser uma nova atriz, mais jovem, porque vai interpretar a Galadriel mais jovem. E a gente tem fotos aqui de, acredito ser hobbits, também tem anões, vocês vão ver elfos, vamos ter elfos negros, latinos, pela primeira vez. Vocês estão vendo fotos da produção com as câmeras e todo o equipamento, a cena numa jangada. Então olha, dá pra ver cenários, dá pra ver figurinos e tá bem evidente, bem evidente mesmo que o negócio tá absurdamente bem produzido. Mas tá bem produzido para um caramba, hein? Eu vou deixar todas as fotos, elas devem ter uns 3 ou 4 dias que elas saíram na revista Venetifair. Um first look, primeiras impressões. E são fotos aleatórias, tanto de bastidores quanto da produção, né? Do produto final em si. E tá bem interessante. Não teve uma foto que eu tenha achado assim, hum... Eu tava esperando mais. Não. Tá tudo pra mim, tá tudo excelente. Cada um é responsável pela sua própria hype, mas eu não vou mentir. Eu não tava interessado nesse seriado e eu tô. E eu com certeza vou assistir na Amazon Prime. Se não for muito caro, nem sei qual é o valor, vou dar uma olhada. Se eu tiver condição, eu vou pagar a Amazon Prime pra mim e vou assistir. E todas as notícias que eu fui atrás até o momento, eu tava ignorando esse seriado. Tava ignorando. Porque pra mim ia ser outra coisa. Mas, como eu disse, teve um comentário no Discord que deu uma provocada. Eu falei, eu vou dar uma olhada nessa parada. E aí eu descobri que era Silmarillion. E aí eu vi que os caras... Inclusive, eu falei no vídeo passado, 450 milhões. Mas são 465 milhões investidos nas duas primeiras temporadas. E é isso aí. E uma notícia aqui de Elden Ring. Vamos continuar com as notícias de Elden Ring. E já saíram, já foram reveladas as duas. Não as duas únicas, mas duas das algumas classes. que o jogo terá. E duas destas classes são bandido e astrólogo. É isso mesmo. É bandido e astrólogo. Mas é isso aí. Astrólogo, né? Da astrologia. Aquela galera que fala sobre os signos. E sobre as influências dos astros na pessoa. Na personalidade da pessoa. Na vida da pessoa. Como é que um astrólogo vai funcionar em Elden Ring? Eu não sei. É no mínimo curioso. Eu achei engraçado isso. Bandido a gente já sabe, né? O bandido é clássico. Todo RPG tem a classe do bandido. Aquele que é o furtivo. A gente chama de ladrão, na verdade. É o Bilbo. O Bilbo bolseiro. O Frodo. E tem vários. Eu adorava nos meus RPGs. Quando eu era criança ainda. Nem adolescente. Eu sempre gostava de ser o ladrão. Porque ele entra escondido e ninguém vê. É muito maneiro. É furtivo. É 100% furtivo. E geralmente usa uma faquinha. No máximo, máximo um arco e flecha. Mas geralmente é uma faquinha. Uma espada pequena. E a parada dele não é nem entrar em combate. É sempre entrar e sair sem ser visto. Mas essas são as duas classes já reveladas em Elden Ring. O ladrão e o astrólogo. Curioso. Estou curioso para ver isso aí. E para fechar aqui a notícia sobre Elden Ring. Tem mais uma aqui. Vocês viram que vazaram os requerimentos mínimos, mínimos para jogar Elden Ring lá no Steam? Vazou. Esses requerimentos vazaram, mas eles não estão mais disponíveis. Eles vazaram e foram tirados. Por quê? Te respondo agora. Porque são meios salgados. Os requerimentos mínimos estão meio altos. Veja bem. Requerimento mínimo é para você jogar tudo no low. Vou ler para vocês aqui. Vou deixar o print. Mas eu leio para quem está só ouvindo a notícia e não está vendo. Vou ler aqui para vocês. Sistema operacional Windows 10 e Windows 11. Até aí. Ok. Um Intel Core i5 da oitava geração. Ou um AMD Ryzen. Ou Ryzen. Como vocês preferirem. 33300X. 12 GB de memória RAM. Uma GTX 1060 de 3 GB. Ou um Radeon RX 580 de 4 GB. DirectX 12 e 60 GB de espaço no seu HD. Uau. E isso para jogar no low. Será que eles tiraram porque eles ainda estão trabalhando para otimizar mais. E quem sabe baixar esses requerimentos mínimos. Ou será que eles tiraram para evitar gritaria e hate e mensagens no Twitter. Vai saber. O fato é que esses requerimentos mínimos vazaram e foram tirados lá do Steam. O que você achou? Está complicado? Você vai conseguir jogar no low? Olha. Pelos requerimentos que eles mostraram ali. Eu acho que eu rodaria no máximo. Se eu fosse no meu PC. Eu acho que eu rodaria no máximo ali no médio. Porque o meu processador é um acima desse aí do mínimo. E já não é mais o última geração. Ele já está defasado. E a minha placa de vídeo. Se uma 1060 é para o low. Ou a minha vai rodar no médio. No máximo estourando alto. Ultra ou épico. Não sei como vai ser lá. Muito alto ou épico ou ultra. Provavelmente não vai rodar. E 12 GB de memória RAM. Bom. Eu tenho 12 eu acho. Mas assim. No computador ele tem jogos aí que ele dá uma engasgada. Jogos que são até um pouco mais antigos. Então eu sei né. Mas é isso aí. O que vocês acharam desses requerimentos mínimos para Eldering? Pesado hein. Mas é isso aí pessoal. Um abraço para todo mundo. O vídeo vai ficando por aqui. Deus abençoe. E até a próxima. O vídeo vai ficando por aqui. Tá agora? Deixa eu mandar a audiência. Tchau. 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 Tchau.